Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, eu espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo e eu quero começar esse vídeo pedindo desculpas, né? Porque eu tive que gravar rapidamente aí no final de semana, durante a semana não deu para gravar e o final de ano para o professor é muito estressante, são dados para cumprir, diário para fechar e a gente fica louco. Mas, mesmo com toda essa falta de tempo, eu não poderia deixar de estar aqui para desejar a todos vocês que passaram esse tempinho comigo, o meu Feliz Natal. É uma data muito importante para os cristãos, é claro, né? Que em datas importantes a gente quer passar com a família, a gente quer passar com aconchego, né? Dos entes queridos, com os amigos queridos e o meu desejo era fazer uma festa bem grande e ter todos vocês à minha volta, mas como isso não é possível, né? Eu resolvi passar aqui e deixar o meu Feliz Natal, que seja um dia de muita felicidade, de muita paz, de muita alegria, de saúde, que todos os amigos e entes queridos, né? Que vocês desejarem estejam à volta de vocês e, né? Para essa data tão especial em que a gente passa com amigos, que a gente passa muito próximo das pessoas, eu vim deixar aqui a minha dica, né? De perfumes para se usar na noite de Natal. A minha família também se reúne, né? Na casa da minha avó, eu ainda tenho avó e a gente se reúne toda a família lá para uma ceia, né? E passamos bons momentos ali, pessoas que a gente não vê o ano inteiro, que moram em outras cidades, a gente aproveita para trocar ideias, para matar a saudade e passar um tempo reunidos. Mas, hoje, a minha dica, né? Vai começar com os perfumes nacionais, tá? A minha dica para você que quer passar junto da família, junto dos amigos, perfumes que são aconchegantes, perfumes que são marcantes, perfumes que são frescos, ou seja, eu vou dar várias sugestões aqui e eu espero que vocês gostem, né? Já deixe seu joinha, já se inscreva no canal. Não posso também deixar de mandar meu beijo para as amigas, né? Agora, mais uma, a Andrea, que está sempre aí comentando. São várias, gente. Eu vou tirar um tempinho, tá? Para citar o nome de todas, porque são muitas. E o meu muito obrigada. Eu sei que os inscritos que eu tenho são de qualidade, são pessoas maravilhosas e... Mas, infelizmente, né? A gente não pode estar o tempo todos juntos. E esse é o nosso cantinho, o nosso momento, né? De estar aqui juntinhos. Bom, então, sem delongas, como eu sempre digo, né? Vamos ao vídeo. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu tenho aqui na minha bandejinha. Gente, está uma luta muito grande, porque eu fui procurando um lugar que tenha luminosidade. A minha bancada, às vezes, fica meio tumultuada. Não dá para ficar gravando sempre aqui, mas eu encostei tudo aqui e separei, né? 10 perfumes. É um top 10 de perfumes para se usar no Natal, ok? Então, vamos lá. Vou começar com os nacionais. E o primeiro, né? Nós estamos no verão. Brasil, verãozão, né? Um perfume que eu acho que é bem legal, gente. Bem aconchegante para a gente usar no Natal, na noite de Natal, próximo dos amigos. É esse perfume aqui, o Far Away Enfim. É um perfume fresco, levemente adocicado. Um perfume perfeito, né? Para você usar. Que não vai incomodar os amigos, parentes, quem estiver próximo de você. E é um perfume, gente, super gostoso, que eu amo muito. Já falei dele para vocês, né? Já usei bastante dele e tenho usado sempre. Mas ele é um viciante. Toda vez que eu sinto esse cheiro, dá vontade de aplicar. Gente, sinceramente, já estou com outro perfume. Hoje eu usei o Lodicei de Semiak. Mas quando eu chego aqui, ó... Ai, que vontade de passar, né? De fazer um layering, né? Uma mistura de perfumes. Então, o primeiro de hoje é esse aqui. O segundo nacional que eu quero mostrar para vocês, né? Que apesar... Da minha reclamação com a bombinha, tem funcionado melhor agora que a gente aprendeu a girar, né? É o Lili. Um perfume maravilhoso, marcante. O que vai determinar o conforto, né? Para você usar esse perfume, é o número de borrifadas. No inverno, eu costumo carregar mais, tá? No verão, eu consigo usar, porém, borrifadas moderadas. E ele é perfeito, marcante. Para usar na noite de Natal, eu recomendo. Segundo perfume. O terceiro perfume, gente, que eu quero mostrar para vocês. Para usar na noite de Natal, gente, é o Crisca, tá? O Crisca Drama. Esse perfume, ele é lançamento agora, né? Desse mês. Tem pouco mais de um mês, se eu não me engano. Uns 20 dias que ele foi lançado. Não se é o certo. É um perfume perfeito para você usar no Natal. Um perfume levemente doce. Um perfume marcante. É um perfume que tem notas de cassis. É um perfume que... Para quem gosta de perfume doce, ele é muito bom. Houve, gente, pessoas que comentaram sobre a semelhança desse perfume com o Angel. Bom, de cara, eu não achei nada parecido com o Angel. Mas, depois, observando com um pouco mais de atenção, Na saída, ele tem alguma notinha que lembra o Angel, mas passa longe. Porque é bem sutil, porque eu não suporto o Angel. O Angel é um perfume assim que na minha pele, gente, não ficou bom. Me dá dor de cabeça. Apesar de eu gostar da fragrância. Inclusive, eu experimentei o... Outro tipo, né? Da Mahogany. E achei o perfume maravilhoso. A minha pele ficou muito bom. Eu não conseguia adquirir ainda. Mas o Angel é original. Na minha pele não rolou, tá? Então, eu recomendo esse aqui. Que é o Crisca Drama Terceiro Perfume. O quarto e último nacional, gente, é esse perfume aqui. O Essencial Exclusivo. Tá? É um perfume elegante. Um perfume extremamente sofisticado. Um perfume confortável. Eu não acho que ele tenha uma projeção muito grande. Mas é um perfume que você vai ficar bastante cheirosa, tá? É um perfume confortável. Que pra noite de Natal, eu considero um perfume ótimo, tá? Então, essas são as minhas dicas dos perfumes nacionais. Agora, vindo para os perfumes, né? Importáveis, gente. Eu vou sugerir o Eternity. Algumas pessoas usam somente no inverno. Eu uso o ano inteiro, moderando as boifadas. É um perfume que tem notas de cravo. É um perfume floral. Um perfume tradicional, clássico. E que, em qualquer situação, ele fica maravilhoso. Às vezes, a gente fica um pouco assustado, né? Com a saída, quem não conhece ou quem tá conhecendo agora. Mas, gente, quando esse perfume seca, o dry down desse perfume é maravilhoso. Fica um cheiro super sofisticado. Você fica bem cheirosa. Eu recomendo, tá? E é um perfume que tem um valor, né? É razoável. Não é tão caro. O segundo importado, gente, que eu vou mostrar pra vocês. É o Love de Chloé. Hoje, que perfume gostoso. Para passar a noite de Natal. Perfume confortável, com notas de meroli, flor de laranjeira. Uma delícia. Eu acho que é um perfume perfeito pra gente estar bem próximo, bem aconchegante, né? As pessoas vão sentir o seu cheirinho e vão ficar encantadas com esse aroma. O terceiro, gente, que eu quero mostrar pra vocês é o J'adore, pra você que gosta de jasmin. Se você é fã do jasmin, esse perfume aqui, gente, ele é perfeito pra essa ocasião. É um perfume que você pode usar o ano inteiro. Tanto no inverno, quanto no verão. Pra mim, ele é perfeito. Ontem, eu usei o J'adore e veio logo da mente, né? De incluí-lo no Top 5, aliás. É, Top 5, né, gente? Que são 10 ao todo, mas nos 5, né? Perfumes importados, né? Que eu gostaria de sugerir pra se usar no Natal. E terceiro... Bom... O quarto, gente, é esse perfume aqui, que é o Cuba Vip. Esse perfume aqui, gente, é maravilhoso. É o contratipo do Prada Candy. É um perfume que, na minha opinião, dá pra usar o ano inteiro também. E na noite de Natal vai ser perfeito. Porque tem um cheiro super aconchegante, ele é atalcado. Tem notas de baunilha, tem notas florais. É um perfume, gente, que vai deixar você bem cheirosa. E vale a pena você conhecer. Se você ainda não tem, gente, esse perfume aqui é tão baratinho. Ele é um perfume que vale a pena a gente ter na coleção. Principalmente vocês que moram, né? Nas cidades grandes, que tem grandes magazines, grandes lojas de departamento. É fácil o acesso. Pra gente que mora no interior é bem difícil. Porque a gente tem que comprar na internet, pagar frete. Mas, mesmo assim, gente, eu quero ter sempre na minha coleção. Perfeito, que é o Cuba Vip. Um contratipo do Prada Candy, que eu amo, né? E por último, mas não menos importante, esse perfume aqui, gente, que é o Flora Botânica. É um perfume que eu estou apaixonada por ele. Eu tenho usado bastante. É um perfume pra se usar no verão, tá? Em dias quentes. Ele é levemente adocicado, um doce muito sutil. Eu tenho a comentada nota de Cannabis, né? Que não é, gente, a Cannabis queimada, né? É uma flor de Cannabis que deixa o perfume bem exótico. Mas, quando ele seca na pele, gente, é um perfume maravilhoso. Que eu sou encantada. Que vale a pena a gente conhecer. Vale a pena a gente ter na coleção. Vale a pena a gente usar. Porque, como eu já falei pra vocês, eu não sou uma colecionadora de deixar encostado. Eu sou uma apreciadora de perfumes. Amo estar cheirosa, estar perfumada, né? E o último, mas não menos importante, que no momento é o que eu tenho mais usado, é o Flora Botânica, tá? De Balanciaga. Que é um perfume maravilhoso, tá? Então, essas foram... Ai, delícia, gente. Que perfume bom. Que perfume maravilhoso. Nossa, muito gostei. Espero que vocês tenham gostado, gente. Essas são as minhas dicas, tá? Pra se usar no Natal. Mais uma vez, eu quero deixar, ó... Aquele beijo pra vocês. E que o dia de Natal seja um dia muito especial pra todos vocês. Não deixe de se inscrever, tá? De deixar o seu joinha. E ativar as notificações. Pra que a gente possa se encontrar no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!